A gente já é o último bloco aqui do nosso especial de fim de ano, mas está só começando o seu ano, tem muita coisa, muita bênção pra você e tem muita música aqui. Daqui a pouco o Kinder vai estar aqui e você vai conhecer também um pouco sobre o Atletas no Ar. 2015 foi, fizeram várias coberturas, ano que vem tem Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, tem muito trabalho pra fazer. Veja só o que aconteceu no programa Atletas no Ar. O gol saiu logo na sequência, mas não foi nem tanto o efeito da troca, porque foi um lance específico ali, que depois acabou, quando o jogo continuou, a seleção teve, depois da animação do gol, teve um bom momento, mas depois mostrou que também não mudou muita coisa mesmo com a substituição. Você concorda, Cláudio? Você acha que a substituição, nesse caso, ajudou o Brasil? Sinceramente, Jorge, eu acho que não. Mas eu ainda tenho esperança no Brasil, e você? Muita, com certeza, Natan. Eu creio. Na Boas Novas, você está em casa. Um 2016 abençoado pra você. Até o esporte, o pastor Cláudio, ele participa também de outros programas aqui, mas ele trabalha com esporte, está envolvido e assiste também o Atletas no Ar, né, pastor Cláudio? Com certeza. É bom misturar as duas coisas que você gosta, né? Um pastor, esporte, no mesmo programa. Eu considero um homem privilegiado, né, porque tem a oportunidade de exercer o ministério e como atleta trazer a edificação espiritual através dessa consciência da qualidade de vida, que é o nosso corpo como templo do espírito e o esporte uma verdadeira atividade de culto a Deus. Amém. E ano que vem tem muita coisa, então, tem a Olimpíada aqui, tem muita coisa pra se falar de esporte de Deus também, né? O esporte tem essa oportunidade de adicionar valores, princípios, disciplina, capacidade de superação, reintegração social, desenvolvimento de potencialidades. O esporte é um presente de Deus, onde a gente desenvolve relacionamentos de amizades, de afeto, de companheirismo, de equipe. E olha que fenomenal, o Atletas no Ar pega todos esses valores e bota na casa das pessoas, como tem feito na casa do pastor e toda a sua família lá. Obrigado pela sua presença aqui. Um prazer, quero agradecer. Abençoado pra você. Quero agradecer à Rede Boas Novas por sempre nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, desenvolvendo esse trabalho, desenvolvendo também, divulgando o nosso projeto Espaço Oficina da Vida, que com certeza em 2016 será um ano abençoado. Nós temos aí oportunidade agora de bolsa pra faculdade e grandes envolvimentos também aí, dando a nossa contribuição social pra esse país, através do esporte. Beleza, meu irmão, pastor Zé. Deus abençoe a todos. Já que a gente tá falando de informação, a gente falar um pouco no campo do esporte, a gente também tem um jornal diário ao vivo aqui, que é o Boas Novas Brasil. E esse ano, eles noticiaram muita coisa, trabalharam o mundo muito, e ano que vem tem muita coisa pra noticiar também. Veja a retrospectiva do que aconteceu em 2015 no Boas Novas Brasil. E a decisão de Eduardo Cunha repercutiu rapidamente no Congresso. Os líderes da oposição e do governo reagiram à notícia. E você, Rebeca, acha que a presidente Dilma tem que ser tirada do governo? Eu acho que se a presidente Dilma for tirada, nada assim vai melhorar no Brasil. Então, na minha opinião, ela poderia continuar. E se houver de cortar algum gasto, que corte então nos salários dos governantes. Muito boa resposta, Rebeca. Muito obrigado. Na Boas Novas, você está em casa. O Feliz 2016. Muita notícia esse ano, gente? Muita notícia, né, André? Tudo bom, Nayeli? Tudo bem? Tudo bem? Agora, então, nesse finalzinho de ano... Com certeza, né? Ficou confuso, né? Tá meio complicado. Mas, graças a Deus, aí a gente vai ter um 2016 melhor, mais harmonioso. E a gente tem que ter esperança. A esperança no Brasil, a esperança no povo. É o que a gente quer, é dar notícias cada vez melhores. Melhores. Pois é, a gente começa sempre no jornalismo com uma informação. A gente vinha lá no início do ano passado, falando da presidente Dilma com o seu segundo mandato. No final, ela com o risco de ser retirada do governo, a economia piorando. Mas a gente está com muita esperança de que 2016, que este ano, tudo vai melhorar para a gente. Com certeza. Interessante. Pega uma notícia mesmo, bota na casa das pessoas. Forma uma opinião em quem assiste. E isso aconteceu também com a Rebeca, que assiste Boas Novas Brasil. E eles fizeram uma visita para a Rebeca, porque ela se sente em casa na Boas Novas. Veja só. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tudo bem. Seja bem-vinda. Igualmente. Então, Rebeca, você assiste sempre o jornal? Eu assisto, periodicamente. Tem algum quadro que você gosta, que lembre mais? Ah, eu gosto muito do quadro que fala sobre concurso público. Está estudando agora para concurso? Sim, eu estou estudando e eu gosto muito da forma, né? Como apresentador. As dicas que ele dá, eu acho bem interessante. Você acha que o formato do jornal, ele supra as suas necessidades de ter uma informação diária? Sim, acho que são muito boas as informações. O horário também é um horário que dá para você assistir com calma? Dá, sem dúvida. É o horário que eu sempre termino de almoçar e aí eu assisto. Tá bom. Que bom que você assiste a gente, hein? Obrigado pela audiência. De nada. E continua assistindo a gente, hein? Não muda de canal, não. Pode deixar. Ainda mais quando eu falo de jornalismo, é uma área muito competitiva mesmo, né? Todas as televisões têm, existem canais que é só sobre isso e desenvolver um trabalho de jornalismo como vocês fazem, né? Com a equipe, foi fantástico. Parabéns mesmo. Obrigado, é um prazer. Que 2016 seja um ano de muitos furos. Que boas notícias. Boas notícias. É o que a gente espera dar, né? Tá bom. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Valeu. Boas notícias para todos. Tamo junto. Aqui está o antigo dia. Parabéns, parabéns, Mário. Tchau, tchau. Meu amor, estamos chegando no finalzinho do programa. Finalzinho. Eu quero te desejar um feliz 2016 também. Eu também, meu amor. Nós passamos, assim, um ano tão maravilhoso, né? Na presença do Senhor. Nós queremos agradecer a você, telespectador da Rede Boas Novas, você, semeador, você que faz isso tudo aqui acontecer. Eu tenho certeza que o ano de 2016 vai ser um ano maravilhoso. Aquilo que você não conseguiu concretizar no ano de 2015, Deus vai te dar força, vai te dar capacidade, vai te dar sabedoria para você alcançar no ano de 2016. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que vai ser um ano de grandes conquistas, um ano de grandes bênçãos. E continue ligadinho aqui na Rede Boas Novas. E dando, enfim, uma mensagem para os telespectadores também, eu aprendo muito na Bíblia, como passagem, quando fala de Noé. Porque fim de ano, início de ano, é sempre momento de recomeço, momento que a gente para. O que é que eu quero nesse ano? E você refaz um pouco os seus hábitos para alcançar metas que você decide. Então, a vida e a história que a Bíblia fala sobre Noé, fala um pouco sobre isso, é um recomeço da humanidade. Vem um dilúvio sobre a terra e ele, com a família dele, recomeçou tudo. E a Bíblia é muito clara que fala o seguinte, o momento que ele saiu da arca, que era o início de uma nova vida, que pode ser o início desse ano para você, a Bíblia conta que Noé desceu da arca. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar de adoração a Deus. E essa é uma dica para a gente, que você possa iniciar esse ano construindo a primeira coisa, fez festa, música e tudo, separa um minutinho, dez minutos, que seja, ajoelho com a família, ore, faça um altar de adoração a Deus. Fala, Deus, estou entrando nesse ano, quero te entregar minha vida, meus planos, meus projetos para o ano de 2016. E a segunda coisa que a Bíblia fala que Noé fez depois de construir um altar, ele trabalhou para construir uma vinha. Vinha, vende uva e vinho na Bíblia, quer dizer alegria. Então ele trabalhou para ter alegria. Que esse ano, e esse é o meu desejo para você, que você possa começar o ano construindo um altar de adoração para Deus, que você trabalhe muito, porque a gente tem que trabalhar para alcançar coisas felizes. Que o seu trabalho traga alegria para você e que através dos frutos financeiros e outros frutos do seu trabalho, você possa trazer alegria para a sua família e para as pessoas que estão ao redor de você. Altar, trabalho e alegria é o que eu desejo para você no ano de 2016. Te amo, meu amor. Te amo. Um ano abençoado para você, para você da Boas Novas, telespectador, funcionários, gente, vocês que trabalharam, colaboradores, semeadores, todos que assistem a Boas Novas, que Deus abençoe vocês em 2016 repleto de alegria e de bênção de Deus. E vamos fechar com chave de ouro? Meu amigo, meu brother, Marcos Kinder. Sabe aí, queridão. Só chegar, só chegar. Ei, ei. Aham. Yeah, yeah, yeah. Aham, aham. Segura aí. Segura aí. Eu creio em Deus E Ele me ama Seu filho entregou Pra me salvar No meu coração A felicidade E grato eu sou Por me amar Dia de festa Dia de festa A casa do Pai Dia de festa Com alegria Louvamos a Deus E somente a Ele Eu vou adorar Salvação e vida interna Só Jesus que pode dar Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Por me amar Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Também Festa em Tom Festa em Tom Festa em Tom